Agora com vocês, o diretor do Instituto, Márcio Maia. Pessoal, boa noite. É um prazer imenso ter os estudos aqui, todas, e assim, uma honra a gente estar nesse momento sendo gestor aqui nesse espaço, um coletivo de professores, de administrativos, de pessoas que compõem aqui, e está dando vida, juntamente com todos vocês que estão aqui nesse espaço. É um momento de agradecer. São três anos que estamos aqui. No início havia toda uma dúvida e uma certa inquietação, principalmente do movimento artístico da cidade, porque o Instituto praticamente expulsou vários grupos de artistas que estavam aqui ocupando esse espaço, denominado, que eles denominavam República das Águas. E no ato do retorno desse espaço, que era para o Instituto, foi assumido o compromisso desse espaço, se manter um espaço que pudesse produzir, difundir e consumir cultura. E havia toda uma inquietação do movimento artístico da cidade sobre essa possibilidade. E eu acho que esses três anos que estamos aqui, nós estamos confirmando e reforçando esse compromisso que nós tivemos com a classe artística da cidade, em fazer nesse espaço, um espaço de formação profissional. É por isso que nós temos aqui um curso superior de produção cultural, temos um curso aqui de guia do turismo, temos um curso aqui de gestão da esportiva e de lazer, são três cursos que têm interfaces com a cultura. E também temos um espaço para a comunidade, são mais de 20 cursos, dança, dança do ventre, hip hop, dança de salão, viola, viola caipira, história e quadrinhos, são quase 20 que são disponíveis à população de graça. O coral infantil, o grupo de frota doce, ou seja, de criança a idoso, nós estamos abrindo esse espaço aqui para a comunidade natalita. Então, assim, é um compromisso que nós assumimos e estamos aqui, nesses três anos, nesse momento, desde a manhã, prestando conta a sociedade desse retorno, desse compromisso que o Instituto recebeu e está ofertando à população. E aí eu fiz questão, Carlinhos, trago o pessoal do Conexão para assistir dois minutinhos de um vídeo, que ele vai passar aqui pelo Instituto, porque, com certeza, essa juventude vão ser, provavelmente, alunos nossos e pensaram até professores de rabeca ou algo parecido. Então, a gente agradece, é um momento de agradecimento ao pessoal da equipe, ao pessoal da limpeza, ao João Paulo, ao Edson, ao Damião, ao Carlos, ou seja, são 12, 10 pessoas da limpeza, os vigilantes, os porteiros, os professores, os técnicos administrativos, os alunos, né? Eu falo com muitas pessoas que sempre sentiam muitas dúvidas sobre esse espaço, né? Não só na questão cultural, mas até mesmo ali naquela Parada de Ombro, que muita gente que queria tirar a Parada de Ombro, dizia, ó, não pode tirar a Parada de Ombro, porque a Parada de Ombro vai ser um espaço que a gente vai dialogar com a comunidade, não porque vai ter roubo, vai ter que ser o quê? É a Parada de Ombro ali, e graças a esses três anos que não aconteceu nada, a comunidade tem acesso a esse espaço aqui, literalmente, é uma escola sem murro, uma escola que tem as portas abertas às 24 horas praticamente, nós abrimos aqui de 7 horas até 10h30 da noite, e também muitas vezes em sábado, e muitas vezes também ao domingo. Já estamos se expandindo, estamos achando meio ousado demais também aqui da Pubeco, né? Ocupando aqui o espaço da lateral aqui, o peco do Zé Reira, né? O espaço, o professor Rui Pereira dos Santos, ou seja, também já dialogando com os artistas clássicos, com o pessoal de dança e música, ou seja, e interagindo com a comunidade. Então, ali, Luiz Palá, é morador de Mãe Luísa, aluno daqui, nós temos um projeto, Mãe Luísa, temos um projeto aqui em Faça da Pátria, temos um projeto em Ser Rosado, ou seja, é esse o compromisso que o Instituto recebeu, e é isso que a gente está procurando dar retorno para vocês, e eu acho que isso só é feito com o coletivo. Eu só estou aqui guiando um pouco as coisas, sendo muito mais conduzido do que conduzido o barco, né? A gente só tem que agradecer a equipe e a dedicação dos servidores aqui, Rosimel, aqui no assistente social. Temos o atendimento de mais de 50 bolsas de trabalho, de pesquisa, de extensão, para os alunos se manter aqui nessa instituição. Temos aqui nosso colega Tião, ex-aluno nosso aqui, que também vai participar aqui com o sarau de poesia. E essa festa de hoje, né, dos 103 anos, e 3 anos, esse nosso aqui, é um pouco do que a gente imagina a professora, é a diversidade, é a multiplicidade de culturas, de artes, né, de linguagens que nós temos, né? Tivemos capoeira, tivemos o pop-rock, já teve aqui o Conexão Filho de Camarão, com a música mais tradicional, tivemos a entendida do ventre, né, que já é outra linguagem, de outra cultura bem distante de nossa. Ou seja, mostrar que esse espaço aqui, estamos com a exposição do artista pasto Milta Bellino, já tivemos a performance de Guaraci Gabriel, ou seja, essa diversidade que esse espaço está se propondo a fazer. E aí a gente quer que esses 103 anos se multiplicem por muito mais, né, que a gente possa poder permanecer a oferta dessa educação de qualidade que a sociedade só tem a ganhar, né, e só tem a merecer, e que não é obrigação nenhuma, né, dever do Estado. Então a gente agradece a todos, aos professores que estão aqui, quem for professor administrativo, por favor, ficar em pé aí para receber uma salva de palmas, quem são professores, outros, outros administrativos, os alunos que estão aqui, fiquem em pé, é um prazer que vocês fazerem parte dessa história. Os alunos. Vocês, a comunidade, a gente agradece bastante, agradecemos a toda a comunidade que estão participando aqui dessa nossa comemoração, em nome de Vera, aí, a gente agradece aí, os amigos nossos lá de muito tempo, lá da Avenida 7, da Avenida 6, a Marquês que está aqui com a Capoeira, com o grupo de conexão, o Carlinho Zen, a Antônia, a Vera, então a gente agradece bastante, assim, ao Grupo Folia de Rua, em nome de Reinaldo, e o pessoal que vai se apresentar mais ainda durante essa noite. Então, assim, é uma noite, assim, de prestação de conta, que a gente está prestando à sociedade, esperamos que a gente esteja aberto às sugestões, assumimos o compromisso, passamos o desafio para os artistas, o grupo que estava aqui, ocupando esse espaço, que era o grupo que se denominou de refúgio das artes, quase 20 grupos artísticos, como eu falei para vocês no início, foi uma relação bastante intensa, hoje, só não estão morando aqui novamente, mas a gente está convivendo conosco quase que diariamente, com reciprocidade de apoio aos projetos, e colocamos no desafio de publicar um livro, onde se conta a história de resistência do movimento artístico da cidade, que foi ocupar esse espaço, né, e aí a gente está comprando essa ideia com eles, passando as ideias de comprar, então a gente agora vai cobrar deles, para que a gente também resista a esse momento importante da cultura aqui da cidade. Então, o Enilton Lima e seu grupo lá aqui, da República das Artes Westbro, e os outros estão com esse compromisso de registrar um livro, esse movimento de resistência da cultura aqui da cidade, que foi a República das Artes. Então, a gente agradece muito a vocês, boa festa, o bolo, São Pedro, eu acho que foi em virtude de ele ter que jogar alva nas flores, em vista da primavera, então ele deu aquela chuvinha, mas aí, terminou molhando o bolo, mas até o final da noite, ele vai ter um bolo aqui, para se molhar, em 5, 5, 3, não se desesperem, o bolo vai saindo. E aí, a gente vai passar rapidamente um videozinho de 3 minutos, feito por uma aluna nossa aqui, Josiane, de produção cultural, cadê ela? Está ali na filmagem. Só para contar um pouco, né, desses 3 anos e 3 minutos, daqui do Instituto. Não. Também. O que é isso? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL